JP, o seu jornal pontual Eu só quero completar o que o André disse É com relação ao EG Nós tivemos conversando com a direção da EG E o que se propõe para o EG A EG quer esse debate, ela quer abrir o debate No sentido de buscar Saber quais são as demandas do município Do mercado de trabalho Para estar fazendo cursos novos para o EG Isso foi levado na época de campanha para o Rogério O Rogério mostrou extremamente sensível a esse assunto E já de pronto agora, depois das eleições Já está verificando isso, está correndo atrás Junto com o governador A questão da EG Eu acredito que não só o corpo docente da faculdade Mas como todos aqueles de Morrins Que quer o governo para a nossa cidade Está empenhado nisso Vai buscar isso com relação A questão da estrutura da EG Não só, como disse o André, a estrutura física Mas a questão é educacional A questão de estar oferecendo cursos Que ao terminar O aluno universitário Possa sair de lá com o mercado de trabalho Sem precisar buscar talvez outro centro Aqui em Morrins mesmo E encontrar Não adianta também a gente ficar Eu não sou dessa área Não milito na área da educação Mas não adianta eu querer trazer um curso De medicina para Morrins Se a que hora que ele terminar Esse universitário, esse aluno Vai ter que sair de Morrins Porque não tem mercado de trabalho Então vamos ver quais são as necessidades As demandas que existem aqui Como disse o André Tem muita gente vindo de fora Porque às vezes está faltando Essa preparação aqui em Morrins Então vamos buscar isso Fazer parceria à câmara Como eu disse, vou sempre repetir aqui A partir de janeiro É que a gente então vai poder aprofundar mais Esse assunto Até porque da minha parte Eu não quero ficar interferindo Num mandato que expira dia 31 de dezembro Os vereadores foram eleitos Que estão aí Eu tenho que respeitar Assim como a população agora nos escolheu A partir de janeiro nós vamos estar lá E nós vamos cumprir o nosso mandato Até dia 31 do último ano de mandato Lá com muita força, com muito trabalho Então eu acredito que os vereadores estão em pé Estão procurando fazer um bom trabalho E esse debate com certeza Eles também vão participar Vê André, voltando à questão do IEF Goiano Eu até quero salientar aqui Mostrar que semana passada Eu fui convidado para ver a apresentação De uns projetos lá Do Pronatec Até quero parabenizar o diretor Do Colégio Coronel Que abriu as portas Para o IEF Goiano Para os estrutores dos cursos Dos projetos lá E você pode ter certeza Estava lá Eu entrei na sala do professor Charles Que estava lá Foi seis grupos Que fizeram a apresentação De pequenos projetos Você vê que beleza Que coisa interessante Para nós implantarmos O ano que vem Teve até um brincando nos bairros Uns outros projetos lá Até eles vão passar a cobra Eu vou te mostrar Então quero parabenizar O diretor do Coronel Que teve essa visão De emprestar a escola Para o IEF Goiano Do Pronatec Você está falando De local Eu acho que se for colocado A questão desses cursos aí Você pode ter certeza Que eu acho Que o diretor do Coronel A porta dos Coronel Também deve estar Aberta para esses cursos Que você Nós vamos correr atrás Nós queremos trazer Para a industrialização De morrinhos aqui Para o comércio Curso de especialização Isso eu acho Que é muito importante Onze horas e vinte e seis minutos É o programa de duas horas É rapidinho Já são onze horas e vinte e seis minutos E o Hilder Parabeniza o Tom Pela eleição E pergunta ele Se tem projetos Para a região do Bom Jardim Olha o Hilder O seguinte Eu não tenho projetos Para a região do Bom Jardim Eu quero até mandar um abraço Para o pessoal do Bom Jardim Que é Como se diz Lá que eu nasci Lá que eu vivi Lá que eu convivo Lá que eu vivo Quero mandar um abraço Para todos Olha o Hilder O seguinte Questão do Bom Jardim Você pode ter certeza Que eu puder lutar Para aquela região Questão de estradas Vicinais Lá que está acabada Tem estradas lá Que tem seis anos Que não passa patrol Que não vai no caminhão de cascada Então você pode ter certeza Com o RAIS Que está lá abandonado Eu acho assim Que precisa de muita coisa Que nós vamos fazer Como se diz A prefeitura hoje Ela não tem recurso Mas o Rogério Precisar do nosso apoio Para a compra de máquinas E equipamentos Pode ter certeza Que ele tem meu total apoio Meu total aval E para ele Primeira coisa Que tem que fazer lá Eu não posso falar Que nós vamos arrumar agora Eu acho que a primeira coisa Que tem que ter a aquisição Das máquinas Para que a gente Possamos levar o benefício Para o produtor rural E o produtor rural Você pode ter certeza Que eu sou produtor rural Gosto de fazenda Você pode ter certeza Que eu puder fazer Para toda a região nossa Do produtor rural Vocês podem ter certeza Que eu vou lutar De unhas e dentes E para o Bom Jardim também Eles têm um anseio De vontade De ter uma quadra De esporte lá Se der certo Nós vamos tentar Colocar um Fazer um requerimento Pedindo Que se implante Uma quadra de esporte Para aquela região lá Que eles tanto gostam De futebol O que o Toninho falou Eu acho Que é o povo Que mais gosta de bola Aqui em Morrins Aqui é o povo da Matinho O povo da Canela Doura O povo lá é firme Lá não tem esse negócio Ela foi criada Não tem vaca nem a Loura Foi criada esse leitinho De caixinha não Tá certo E o Toninho falou Uma coisa importante aqui Falou de cascalhar os currais Lá em casa Não precisa cascalhar Porque não tem gado Só tem um curral Não tem vaca Então você não precisa Cascalhar lá em casa não Bom 11 horas e 28 minutos E tem mais algumas perguntas Aqui Eu queria que nós fossemos Mais rapidinho agora Porque senão não dá tempo Essa vai para o Júnior É do Mário César Lá do Jardim Romano Ele ouviu Que os funcionários Da prefeitura Vão receber os salários Mas não vão receber O décimo terceiro Este final de ano E aí Júnior? Bom A palavra O prefeito E os atuais vereadores A partir de janeiro Se isso ocorrer Pode nos procurar Procurar o Pão E os demais vereadores Lá que nós teremos Que dar uma resposta E uma satisfação Se isso realmente A ocorrer A gente lamenta muito Que aconteça O que nós podemos fazer Como cidadão Como pessoa Como homem público É estar lá Junto ao prefeito Atual prefeito Cobrando para que ele Deixe o pagamento Atendia até para facilitar A vida do próximo prefeito Para que ele faça Uma boa administração Para a cidade Vamos anotar mais Esse aí né Toninho Para a gente ver também Durante a semana E trazer uma resposta Para o ouvinte Certo Então a gente já tem A questão da UEG Vamos olhar essa questão Também junto ao RH Da prefeitura Para ver se tem Alguma informação Nesse sentido Eu vi também Toninho Não sei de quem E você também deve Responder como Júnior Ainda não é A obrigação sua Antes do dia 1º De janeiro Passa por esta câmara A reclamação É um outdoor Que está sendo colocado Na praça Monte Castelo Na praça do mercado É onde alguns comerciantes Principalmente Ao lado ali Estão achando Uma coisa mais absurda Do mundo Não sei se seria Uma coisa tão absurda Assim colocar um outdoor Um outdoor É numa área pública Não conheço a lei O Júnior está aqui Para Que daqui a pouco A gente tem pergunta Para o Júnior A respeito de Lei orgânica Que parece que foi ele Que criou Quando ele era menino Né Ele vai falar Há muito tempo atrás E nunca ouve mudança Seria possível Por que isso Tom Tom Eu não estou a par Da administração pública Mas eu gosto de você E no meu ponto de vista Eu não concordo Colocar outdoor Numa praça tão bela Daquela ali A praça que eu acho Tem muito lugar Para colocar aí Nas entradas da cidade Nessa saída Dessa cidade Tem muito lugar Para colocar Eu acho assim Eu não concordo Com esse negócio De colocar outdoor Em praça Principalmente Uma praça tão bonita Que é uma praça Do mercado Que está sendo revitalizada Agora Está sendo estruturada E acho que é a praça Que deve ser A praça Como se diz Da festa de natal De morrinhos É um painel digital Né Exatamente É o que eu até ia falar Só para deixar bem claro Não é um outdoor Igual a gente está acostumado A ver aí Nos lotes É um painel digital Como tem Nas grandes cidades Uma coisa até bacana Não sei se o local Igual vocês estão falando aqui Seria o local ideal Até porque também É um local público Né Mas Que é uma ideia Extremamente Interessante Por parte De quem está fazendo Que é o filho do Eli Do Eli Imóveis Né Ele que está montando Agora É uma ideia De visão De visão Não sei em relação A questão do local Mas que é uma ideia De visão É O falso José João Essa vai para você Ele diz aqui Estou em frente Gostaria de saber Dos vereadores eleitos Suas opiniões Sobre a nossa Lei orgânica Que Se não me engano Teve como Seu relator Cristóvão Júnior Trata-se de uma lei Muito antiga E a cidade cresceu E se transformou Não é hora De fazer mudanças Realmente significativas Também Em nosso estatuto Fausto José Meu abraço Meu amigo Um abração Para você E obrigado Por estar prestigiando Aqui Esse debate Nos ouvindo A lei orgânica Ela não Está ultrapassada Porque ela Segue os princípios Da constituição federal Que é a que está aí Desde 1988 Houve alterações Pequenas alterações Até para adequar A nova constituição Ou as emendas Constitucionais Que tiveram Tanto a nível federal Quanto estadual O que nós precisamos Debater São as leis Complementares São as leis Ordinárias Esta sim Nós precisamos Debater Como código de postura Rever Talvez O plano Diretor Aí o código de postura Vai responder Essa questão Do painel eletrônico Das calçadas Das cadeiras Nas calçadas Questão de pit dog E etc O código de postura Nós devemos E nós devemos Trazer para A discussão E elaboração E aprovação Que Morrinhos Não tem E que já deveria Ter sido aprovado Há bastante tempo É a questão Do estatuto A lei Do uso E ocupação Do solo Morrinhos Não tem uma lei Que trata disso Então nós precisamos Ver isso Então assim O código tributário Ultrapassado Devemos rever isso Eu acho que essa câmara De vereadores Que vai chegar agora Nós vamos buscar Bastante Nós vamos ter Bastante assunto Para discutir Com a sociedade Então sim Viu Fausto Nós estamos atentos Para isso Inclusive foi Tema Das nossas propostas É rever A questão Dessas leis E com certeza Construir junto Com os demais vereadores Leis que vão Atender realmente A sociedade Com certeza O prefeito também Vai participar disso Já é o terceiro mandato Conhece bem A cidade E vai estar Encaminhando As sugestões Para que a câmara Possa debruçar Sobre esses assuntos E buscar O que for melhor Para a nossa cidade Eu só queria fazer Um pedido a você Gustavo E também ao Tom Esse é o pedido Esse é o pedido nosso Aqui do programa Até porque nós já Oferecemos essa sugestão Também Ao prefeito Cleomar Embora ele não tenha Exeptado Não tenha levado A efeito Essa sugestão nossa Nós queremos pedir A vocês Toda vez que vocês Forem discutir Por exemplo Código de postura Do município Código tributário Enfim Outros Que vocês Façam audiência Pública Que ouça A comunidade Por exemplo Não dá para se fazer Um código de postura Levando em consideração A cidade inteira É preciso que você Observe Os detalhes De cada região Essa é uma sugestão Do programa Que nós passamos Para o Cleomar Nós pedimos a ele Que fossem feitas Audiências públicas Com relação ao código de postura E isso não foi feito Só antes do Tom entrar Deixa eu colocar um bloco aqui Rapidinho É um minuto e quarenta e dois minutos É um minuto e quarenta e dois segundos Da volta JP O seu jornal pontual